Fala gente, tudo na paz aí com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, tranquilos, tranquila, tranquilas E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre Saibaba Só que a gente vai conversar aqui jogando bem a real, um papo bem sério Sério não, a gente vai se divertir bastante aqui Mas a gente vai buscar analisar tudo com uma certa frieza Porque veja, você deve imaginar que não é simples, por exemplo, pra mim Eu sempre trago coisas do Saibaba aqui E eu gosto de ter como marca aqui nesse canal sensatez, coerência, lucidez, pé no chão nas coisas que eu falo Vocês devem perceber isso, mas de repente venho eu com o Saibaba Falando de um cara que supostamente materializa umas coisas, tira do nada Será que é, será que não é? Ouvi gente falando que não é, ouvi gente falando mal Mas será que é, mas não acredito, mas acredito Então assim, eu quero que você se coloque no meu lugar E você deve imaginar que não deve ser bem assim muito simples Pela linha que a gente traz aqui no canal Eu chegar aqui simplesmente e falar Vou falar do Saibaba, vou falar aqui de um cara que supostamente faz umas coisas aí Uns milagres E quando eu falo milagre, é no sentido original de maravilhoso, de maravilha Não no sentido de você revogar, de você ir contra as leis da natureza Para criar espetáculo, não é isso Prodígios É aquilo que acontece mesmo dentro das leis Porque é assim que funciona Mas que aquilo te, te dá um E claro que milagre por milagre tem as flores nascendo aqui no jardim de casa E milagre está em toda parte Já dizia o Einstein Há dois tipos de pessoas Aquelas que veem milagre em tudo Ou aquelas que não veem milagre em nada Mas mesmo assim Há de concordar que a gente está num mundo em que materializar coisas Não é lá muito comum Uma maravilha um pouco mais caprichada E a gente está num mundo que tem muita gente se aproveitando Tem muito charlatão, tem muita fé cega Tem muita fé cega Alguém pode olhar e falar Ai, nossa, caiu no conto Até ele está acreditando numa coisa agora aqui Que meu Deus do céu Então assim, gente Eu quero trazer alguns pontos aqui Para a gente conversar E eu acho que essa conversa vai ser muito positiva Para todos nós Que estamos sintonizados nesse assunto Temos interesse nesse assunto Até para você entender Como que eu que busco trazer assim O máximo de coerência que eu posso E sou humano, sou limitado Às vezes eu vou errar mesmo Mas é uma busca minha É uma busca Eu não gosto de sair divulgando qualquer coisa Eu conheço o Saibaba Por quase 20 anos Então isso me dá uma certa segurança Para eu falar alguma coisa Tenho muita experiência com o Saibaba Já vi muita coisa Já vi muita coisa Pessoalmente Sabe? De coisa materializada na minha frente Desse tipo de coisa De cura Já vi Tá? Para poder trazer aqui para vocês Só que assim Eu quero trazer uma linha Para que você entenda Por que que eu que Bato tanto nessa tecla De Ah, não acredito em qualquer coisa Ah, meu Sabe? Esse tipo de coisa Porque que mesmo assim Eu trago o Saibaba Que é um assunto Potencialmente muito polêmico Então gente Vamos lá Quando eu falo de Saibaba Eu não espero Tá? Que a sua reação Seja uma reação Necessariamente devocional Quando eu Vejo o Saibaba Quando eu vi o Saibaba Pela primeira vez Quando eu fui investigar As coisas do Saibaba Com os meus próprios olhos E já li tudo Que falam mal Já teve época Eu falei Nossa, será que é mesmo? Descobri o outro lado Da questão Quem queria difamar o cara Ah, será que materializa? Será que não materializa? Ah, não Aqui eu não Não sei se é E tal Porque gente Olha, vamos lá Eu vou ser bem franco com vocês Bem franco com vocês Se eu conhecesse Saibaba Hoje Hoje Apenas por um vídeo Na internet Ah, tá ele aqui Supostamente materializando Alguma coisa Gente Eu não ia dar nem Atenção Pra isso Honestamente Eu não ia dar nem Atenção Eu ia ver Três segundos do vídeo E ia falar Ah, já sei Ia passar Tá Porque assim Fazer aparecer um objeto Por fazer aparecer um objeto Gente É É É simples Sabe Qualquer um pode fazer Até eu faço Estudei um pouco de mágica e ilusionismo Na minha adolescência Eu tenho uma noção De como fazer isso Eu posso produzir o mesmo efeito Pra você Tá Posso fazer isso agora Inclusive Eu posso fazer isso Com a manga levantada Aqui, ó Dá pra ver? Posso te materializar Um doce Aqui, ó Pra você ficar feliz Tá Pega aí, ó Tá Esse não é o mais complicado A gente pode até Sabe O que você quer mais? Vamos fazer mais uma outra coisa Vamos lá Girei Tem uma rosa Pra você Toma rosa Aqui Tá Gente Sabe Não é Não é por isso Que eu fiquei ali Pra ver o que é que tinha Porque se eu visse Simplesmente aquele efeito Não Não entendesse o contexto Não estivesse por dentro Da história Não falava Mas o que é isso aí Que ele tá materializando O que é isso, né Então assim, gente Eu sou uma pessoa Que E eu acho que justamente Por ser uma pessoa Que eu olho e falo É interessante Eu tá trazendo um pouco Disso pra vocês E eu vou Colocar aqui Algumas Perspectivas Pra gente Comparar E avaliar um pouco Né Porque Pra mim O interesse Primordial Quando eu Ia atrás Saibaba Era principalmente O estudo Sabe Eu queria estudar sim O fenômeno Ah, mas que coisa superficial Não Pra mim era importante Porque se aquilo Fosse verdade Porque se aquilo É verdade Você concorda Que muito daquilo Que a gente Entende por mundo Por ciência É por vida Precisa ser Não reformulado Mas precisa ser Realmente expandido Pra além Das crenças E das superstições Se um ser humano Consegue Através da sua vontade Materializar Alguma coisa Curar Pela sua Presença Peraí Tem muito mais coisa Sobre a vida Do que eu aprendi Na escola Na faculdade Né Então eu sempre tive Esse 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 anseio De estudar Peraí Se realmente É possível Né Então vamos lá Eu vou contar Eu vou trazer Pra vocês É Quatro Histórias Quatro Histórias Eu vou trazer Cinco Histórias Pra colocar Isso em Perspectiva E eu vou te dizer Por que Por que Que mesmo Eu conseguindo Produzir Visualmente O mesmo Efeito E acreditar Que qualquer um Pode produzir Visualmente O mesmo Efeito Eu te digo Que eu não consigo Fazer o que Saibaba fazia Até caiu aqui Não consigo Consigo Te produzir O efeito Final Mas entendendo Estudando O que o Saibaba fazia Eu olho E falo Apesar De eu conseguir Fazer Sair Qualquer coisa Aqui Eu não consigo Fazer o que Ele fazia Por que Vamos lá A nossa Primeira História Que é A história Da senhora Guitama Tem ela Aqui no Youtube Para você Ouvir Ela Falando Tá bom Você pode Olhar nos olhos Dela Você pode Ver o tom De voz Dela Você precisa Você pode Avaliar Será que ela Está mentindo Será que ela Está sendo Sincera Você pode Sentir Você pode Olhar As micro Expressões Enfim Será que é Preciso Eu vou deixar O vídeo Aqui Para você Acompanhar Tá bom Para você Ver ali Ó Face a face Então a história Que eu vou trazer A primeira história Que eu vou trazer E Que fica meio Claro Por que Eu não conseguiria Fazer E Acho que você Também não O que Sai Baba Fazia É o seguinte Ela conta Que tinha uma Familiar dela Já idosa Eu vou resumir Tá Bem Rusticamente A história Se quiser Está os links Aqui embaixo Ela Conta então Que tem Essa familiar Dela Que ia fazer Uma operação Uma cirurgia Nos olhos Uma cirurgia Delicada E era uma senhora Que era Devota Apegada A Sai Baba E ela falava Olha Eu não Vou fazer A cirurgia Até Conseguir Vibuti Do Sai Baba Vibuti É o pozinho Não É a cinza Sagrada Que é muito comum Lá na Índia Que tem um simbolismo Muito profundo Do divino Enfim Ou no outro vídeo A gente pode falar Sobre isso Mas que Sai Baba Também materializava Com fins de cura De terapia Enfim E ela falando Olha Não Eu não faço Essa cirurgia Eu não vou Pro médico Se eu não conseguir Vibuti Do Sai Baba Mas mãe Como é que a gente Vai pra Índia E era assim Longe Imagina você Imagina você Tá lá Sua avó E ela lá Teimosa Não quer fazer A cirurgia dela Sem que antes Você leve ela Lá no Padre Cícero Ou em Aparecida do Norte Pra pegar Um terço lá E você mora Longe Tá lá Sua família Tem um monte de coisa Pra fazer Você não vai Colocar a velha Do carro Quer dizer Você pode até fazer Mas convenhamos E eles É a mesma coisa Como é que Não 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 Tá tudo certo Tá Vamos lá Fazer a cirurgia Já tá agendado Não Vamos fazer a cirurgia Você sabe Como que é Essas avós Cabeçaduras Assim Determinadas Acho que não é Cabeçaduras Determinadas Dependendo do ponto de vista Não vou fazer Nada Até conseguir O Vibute Do Saibaba Vocês vão me levar Lá Até Saibaba Porque eu quero O Vibute Dele Porque sem o Vibute Eu não vou fazer A cirurgia Mãe É o trabalho Que vai ser Não tem como A gente sair daqui O pessoal tem Que trabalhar Senhora Por favor Facilita as coisas Vamos lá Vamos fazer Essa cirurgia Não 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 Vou Fazer Cirurgia Nenhuma Não Vou Fazer Cirurgia Nenhuma Até que Certa Tarde Estavam Eles lá Discutindo Isso Vamos Fazer Cirurgia Não Vou Fazer Cirurgia Não Me leva Pra Saibaba Porque eu Vibute De repente Toca o telefone Toca o telefone Aí essa Mulher Que tá contando História Que tá contando História Vai lá E atende O telefone Quem que era No telefone Ninguém Mais ninguém Mesmo do que Próprio Saibaba E não Saibaba Não era assim Brother deles Saibaba Tinha relação É Assim Ele recebia Milhares De pessoas Todos os dias Não tinha assim Ah vem cá O amiguinho O preferido De Saibaba Aliás Quem achava Que era preferido De Saibaba Saibaba Nem olhava Pra pessoa Sabe Porque é ego Tipo Ah eu vou lá Que eu sou preferido Dele Não Quando ele percebia Que você achava isso É que ele nem olhava Pra você Pegava a carta De todo mundo Materializava Coisa pra todo mundo E passava reto De você Não tinha Essa coisa Não tinha essa relação Sabe Milhares De pessoas E de repente O telefone toca Quem que é Saibaba Mas como é como É Saibaba Mas como Saibaba Não aqui é Saibaba Tal Claro que não Ele não falou Tá pai Enfim Você tá entendendo E ela viu Não é a voz Saibaba Era Saibaba Falando E ele mostrou ali Provo que era ele mesmo Não sou eu Não sei o que tem E ela assim Tipo Saibaba Tá ligando Na minha casa Beleza Beleza Vamos ver Onde isso vai dar E Saibaba Começou a falar Olha A sua mãe Tá aí E o cara lá longe Nem conhecia direito O que tava acontecendo Sua mãe Tá aí E eu sei Que ela tá Relutante Que ela não tá Querendo ir fazer A cirurgia A não ser que Consiga o Vibute Eu tô ligando Pra você informar A ela Que eu já Abençoei Ela Já abençoei A cirurgia E que a cirurgia Vai ser um sucesso Vai dar Tudo certo Fala pra ela Ficar tranquila Que eu já abençoei Não para por aí Não As histórias Com Saibaba Nunca param Quando você tem O primeiro choque Pô É só o começo Da coisa A coisa vai Muito além Aí ela Olhou pra mãe E falou assim Mãe Saibaba Tá aqui No telefone E ele tá falando Que A senhora Não precisa Do Vibute Que ele já Abençoou a senhora E que vai dar Tudo certo E a avó Ah Tá Mas mesmo assim Eu não quero saber Vocês vão me levar Pra lá Saibaba E eu vou pegar O Vibute Aí ela voltou No telefone Falou Então Baba Eu já falei Pra ela E mesmo assim Ela ainda tá Insistindo Então chama ela Chama ela Deixa eu falar Com ela Saibaba falou E põe a velha No telefone E Saibaba Cumprimenta A senhora Né Como se Enfim Como se a gente Não usasse Essas palavras No dia a dia Mas vamos lá Ele vai lá Cumprimenta A senhora Cumprimenta A senhora E E fala Olha Não Eu já Eu já te abençoei Fica tranquila Eu tô sabendo Que tá acontecendo Eu sei que a senhora Quer muito Vim pra cá Pra conseguir O Vibute Mas não precisa Não precisa Dar esse trabalho Pra sua família A senhora já tá Abençoada Tá tudo certo E era engraçado Porque ela comenta Assim Que a avó Ela falou assim Como assim É Saibaba E quando ela pôs O telefone na orelha Ela falava Gritando Falava alto Tipo assim O cara tá longe Será que ele me escuta Daqui E eu falava Alô Quem é E eu achei graça Porque minha avó Já fez isso Com meu irmão Quando ele tava em Portugal Ligou pra ele E começou a falar alto Porque é longe Tem que falar alto Pra escutar E aí ela Começou a falar Com Saibaba E Saibaba falou Não Já tá abençoado E ela Não Mesmo assim Ela não arredou o pé Mesmo com Saibaba Ela não arredou o pé Falou Não Eu vou aí Eles vão me levar Eu vou pegar Vibute Sem Vibute Eu não faço operação Aí Saibaba Tá Posso falar com a sua filha De novo Tá bom Pôs a filha De novo no telefone Isso Ela contando Ela conta pra você Não é um livro Que você achou Ou que eu achei Lá no Sebo Perdido Que a gente não sabe Quem que é E se é que é Aquelas histórias Ai meu Deus Uma história aumentada A gente não sabe De onde veio Não Tá lá a pessoa Dando a cara a tapa E falando Tá aqui E você sente A veracidade Daquilo que ela tá contando Enfim Fica a seu critério Saibaba colocou De novo A mulher no telefone Olha Ela não Não tá querendo Vamos fazer o seguinte Você tem Saibaba falou Você tem aí perto Algum jornal 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 Ela Ah sim Pera só um momento E Saibaba falou Pega ele pra mim Ela foi lá Pegou Um punhado ali Tinha jornal De jornal Pegou o jornal E Saibaba Certo Pega esse jornal Põe em cima da mesa Ela pegou o jornal Põe em cima da mesa Aí Saibaba continuou Falou Olha você vai fazer o seguinte Pega agora o telefone E coloca o telefone Em cima do jornal E ela Obedeceu Pegou o telefone E colocou em cima do jornal Ela colocou o telefone Em cima do jornal Daqui a pouco Eles começam A ouvir um barulho Ali no telefone Um barulho estranho Diferente Quando eles vão ver Tá Materializando Vibute Ali embaixo Do telefone Enchendo o jornal De Vibute Via telefone E enche de Vibute Ali Fica todo mundo Com os olhos arregalados Como se já não fosse Demais Saibaba Saber o que Que tava acontecendo Saber a conversa Que tava ali Saber o número Do telefone deles Na hora em que aquilo Tava conhecendo Saber a necessidade Dos caras E não bastasse isso É Vibute Que você precisa Não tem outro jeito Taca o telefone aí Daqui a pouco Começa a aparecer Vibute Todo mundo aqui Parou o fenômeno Ela pega Põe o telefone de novo Pronto Agora Ela tem o Vibute Que ela quer Fala pra ela pegar Esse Vibute E fala pra ela fazer A cirurgia Que ela já tá abençoada Se eu perder Se eu perder Se eu perder Quem vai olhar Quem vai olhar Other que você Ele disse No, no Don't get Worry Get your surgery Done She não let Ele 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 Você Quando você Love O Lord Você Can Ask Com Self Confidence E demand From Him So Sure Of Your Faith In Him She Said No, no, no All these Blessings Is Not Enough I Don't Have Any Vibute I Have To Come To Puttaparti All the Vibuti You Gave Me When I Came Is Over So Swami Said You Call That Geeta Again So She Said Go Go He Wants To Talk To You I Think He'll Tell You To Tell Your Father To Take Me To Puttaparti To Get The Vibuti So Your Father Can't Say No If Swami Says So I Went There And Again I Said Hello And Swami Said Is There A Piece Of Newspaper Is There Newspaper He Asked I Said Okay This Is Strange I Said Yes There Is Newspaper Swami Right Here It Was On The Coffee Table He Said Go And Bring It So I Put The Phone Down And Go And Bring The Newspaper I Said Okay I Have The Newspaper He Said Put The Phone Down On It I Put The Phone Down On It And Through The Receiver There Was A Whooshing Sound And There Was A Mound Of Vibuti On Top Of The Newspaper Mound Of Vibuti This Brothers And Sisters I Tell My Children Who Live In The U.S For Everything They Will Use The Word Awesome The Pizza Was Awesome The Ice Cream Was Awesome I Say Use The Word At The Right Place This Was Awesome So Eight Year Old I Am Smart Enough To Know That The Bangalore Telephones Is Not That Efficient To Deliver Vibuti Through The Telephone So With Shaky Hands Even I Know That This Is Something Amazing That Has Happened I Pick It And With Kind Of A Broken Voice Saying Hello Vachinda Swami Did You Get It The Lord Who Has Sent It Is Asking Me Did You Get It Yes Swami There Is Vibuti On The Paper You Fold It And Give It To Her Let Her Go And Have Her Surgery Where Are Your Parents Swami They Have Gone Out Tell Padmanabh Tell Kamalamma My Ashir Vadham Is There Tell Them I Bless Them He Says And The Phone Is Put Down And You Can Imagine The Excitement In Our Home For The Next Many Days Se Eu Vejo Um Vídeo Qualquer Na Internet Com Qualidade Ruim Com Título Sugestivo Aliás Ninguém Precisa Sabe Volto A Dizer Há Muitas Formas De Você Reproduzir Visualmente O Resultado Final De Uma Suposta Materialização Mas Agora Materializar O Trem Através Do Telefone E Não Só Isso Olha O Contexto Todas As Variáveis Envolvidas Pega Alguém Que Você Conhece Que Manja De Estatística E Vai Colocando Todas As Variáveis Que Aconteceram Completamente Sincrônicas E Vê A Probabilidade Disso Acontecer O Cara Materializou Vibute Através Do Telefone Não É Um Giro Na Mão Que Eu Olho E Falo Não Pode Ter Uma Coisa Na Manga Ele Pode Ter Escondido Ele Pegou Alguma Coisa Ali Será Na Outra Mão Será Ele Tocou Não Sei E Beleza Eu Sou Primeiro A Olhar Agora Pera 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 Sabe Sabe Como é Que é E Te Digo Mais Te Digo Mais Uma Coisa É Ainda Assim Eu Olhar Materializar Vibuti A Distância Acontecer A Torto Direito Com Saibaba Os Devotos De Saibaba E aqui No Brasil Tem Muitos Casos Inclusive Tem lá Foto De Saibaba No altar Daqui a Pouco Vão Olhar Lá Tá Cheio De Vibuti Ai É Sujeira Não É Bem Característico É Perfumado Enfim Surge Num Contexto Específico Enfim E Geralmente Você Pode Falar Ah Sei lá Existe Um médium De Efeitos Físicos No Local Com Excesso De Ectoplasma E o Mentor Do Cara Viu Que Ele É Devoto De Saibaba E Resolveu Insuflar A historinha Dele Pra Ele Aumentar A fé Do Cara Foi Lá Manipulou Aquele Ectoplasma Materializou Uns Vibuti Ali Pra Falar Que É Só Que Não Por Que Porque A galera Quando Acontecia Isso Ia Visitar Saibaba Depois Saibaba Tava Lá Andando No Meio Do Povo Chegava Exatamente Pra Pessoa Falar Ah Lembra Daquele Vibuti Que Eu Materializei Na Sua Casa No Seu Altar Que É Assim Assado Tal Dia E Tal Hora Porque Você Me Pediu Em Tal ocasião E Assim Isso Não É Uma Vez Duas Vez Três Se Você estuda A História De Saibaba É Recheada Disso Daí É Toda Hora Que Isso Acontece Comigo Já Aconteceu Esse Negócio Do Vibuti No Retrato Comigo Já Aconteceu De 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 Tá Meditando E No Final Da Meditação Assim Normal Tô Lá Aqui Meditando Ah Pronto Meditei Legal Aí tô Aqui Vou Abrir Os Olhos Aparece A Imagem De Saibaba Aqui Na Minha Nada Demais Qualquer Outra Coisa Vamos Analisar Friamente Tô Lá Aqui Sossegado Sozinho Tô Lá Aqui E Na Imagem Despretenciosamente Saibaba Vai Lá Põe A mãozinha Em formato De Benção Assim Abençoando Tal Tranquilo Tranquilo Na Boa Aí Vou Lá Abro Os Olhos Percebo Tem Alguma Coisa Diferente Quando Eu Olho As Minhas Mãos Estão Com Vibuti Aí Eu Que Sou Meio Chato Na Análise Fica Chato Pra Mim Olhar E Simplesmente Reduzir Isso A Uma Possibilidade Muito Simples De Fraude Eu Olho Pra Isso Falo Pera Tem Alguma Coisa Aqui Nessa História Porque Isso Não Acontece Comigo Eu Já Tinha Visto Que Acontecer Com Um monte De Gente É Claro Que Eu Falava Agora Depois Acontece Debaixo Do Seu Nariz Uma Coisa É Você Ver Um Víde Falar Será Que Tá Afraudando Será Que Não Tá Afraudando Outra Coisa Acontecer Com Você Sabe Que Que Não Tá Afraudando Nada Ali Você Não Vai Mentir Para Você Enfim Beleza Materializar Fibut Pelo Telefone Mas Tá Será Que É Memo Conta Mais E Tal Então Eu Vou Contar Uma Outra Experiência Né Do Nishkant Barodek Que É Parente De Um Grande Músico Lá Da Índia Tem O Depoimento Dele Também Aqui Também Aqui Tá Vou Deixar Aqui Em Algum Lugar E Ele Narrando Também Você Vai Ali Olhar Nos Olhos Dele Sentir A Voz Se Existe Ali Alguma Mentira Se Tá Querendo Manipular Se Tem Algum Ganho Por Trás Disso Dele Enfim Ser Conivente Com Alguma Fajutagem Que Ele Tá Inventando Ele Tá Contando De Uma Experiência Que Ele Teve Na Sala De Entrevista Com Saibaba Que Quando Saibaba Chamava O pessoal Numa Salinha Menor Ali Pra Conversar E tal Olha Uma coisa Que Que Deixa Assim Que Também Deve Deixar Assim Você Por Que Que Não Não Filmaram Mais Esse Tipo De Entrevista E Por Que Não Filmaram Mais Ainda Com Tecnologia Melhor Porque As Vezes Tem Uma Filmagem Ou Outra De Uma Coisa Que Acontecia Todo Dia Tem Lá Dez Filmagens Com Aquela Qualidade Sofrida Aquela Imagem Pixelada Assim Putz Sabe Um 4k Ali Poxa Vida Mas Enfim Não Sei Por Que Aconteceu Desse Jeito Às Vezes Até Tivesse Um Propósito Por Trás Daquilo Às Envolvesse Lá Busca A pessoa Tinha Que Lá Pra Conhecer Às Vezes Tem Muita Gente Curiosa Que Só Quer Ver Será Que Será Que Não É E Baba De Já Dizer Isso No Autobiografia De um Yogi Isso Dispensa Busca Espiritual Séria Você Só Quer Matar Sua Curiosidade Isso Não É Busca Espiritual Nenhuma Não Tem Mérito Nenhum Espiritualidade Não Tem Dever Nenhum De Provar Pra Você Porque Não Tem No Final É Isso Se A gente Não Busca Antes Conhecer Essas Coisas Dentro Da Gente Isso Não Surge À Nossa Volta Porque Quando Surge É Como Extensão Como Transbordamento Da Busca Do Milagroso Que Você Já Vai Realizando Aqui Dentro De Você Mas Enfim Mesmo Assim Ele Vai Contar Vou Deixar Aqui Pra Você Olhar Nos Olhos Dele Enfim Ele Vai Contar Que Tava Lá Uma Vez Sai Baba Chamou Pessoal Ali Na Sala De Entrevista E Tinha Um Sujeito Na Sala De Entrevista Que Ele Era Muito Encasquetado Com Sai Baba Não Gostava De Sai Baba E Achava Que Ele Fazia Truque Era Lorota Inclusive Sai Baba Foi ali Brincando Com Esse Povo Fanático Que Não Tem Mais Nada Que Acreditar Precisa Preencher Os Seus Vazios Com Continho Da Carochinha Com História De Papai Noel Com Coelhinho Da Pás Tomar Banho Sai Baba Foi lá Materializou Vibute Girou A mão Materializou Entregou Vibute Para Todo Mundo E O Cara Amargurado Ali Completamente Insatisfeito Esse Cara Fazendo Prestidigitação E Aí Dessa Vez E Também A Gente Nunca Sabe Por Que Sai Baba Fazia Isso Com Uns Não Fazia Com Out A Gente Não Sabe Também O Quanto Que A Dúvida Não Fazia Parte Talvez Da Didática Dele Talvez Talvez Né Porque Às Vez Deixar Você Com Uma Puga Atrás Da Orelha Pode Ser Um Benefício Para Você Porque Às Você Vai Pesquisar Mais Você Vai Sair Do Lugar Para Você Estudar Para Você Buscar Às Vez Pode Ser Bom Para Você Ter Dúvida Enfim Não Justificando Nada Mas Ele olhou Para o Cara E Viu Sabia Que o Cara Estava Amargurado Ali Com Ele E Aí Ele Falou Beleza Esse Cara Tá Achando Que Estou Larapiano E Ele Fez O Seguinte Ali O Cara Estava Do Lado Ele Conta Sai Baba Chegou Arregaçou Aqui As mangas Das Duas Mãos Das Duas Dois Braços Dos Dois Braços Tá E Mostrou As Mãos Abertas Para As Pessoas Que Estavam Ali Completamente Aberto Tudo Manga Aqui Arregaçada Tudo Aqui E Começou A Perguntar O que Que É Isso O que Que É Isso É Tudo Ah São As Suas Divinas Mãos Ah Porque São As Mãos Do Amor Porque São Isso Aquilo Aquilo Outro Aí Sai Baba Pegou Olhou Pro Sujeito Ali Pro Senhor Aí Ele Pegou E Virou A Mão Pra Cima Assim Manga Guida Mão Pra Cima Porque Tem Muita Gente Que Fala Isso Nossa Por que Que Ele Então Não Materializava Assim Pra Todo Mundo Vê Boa Pergunta Mas Será Que Ele Fazia Será Que Ele Conseguia Ele Virou A Mão Aqui Pra Todo Mundo Ver E Aí O Cara Ele Narra O Que Começou A Acontecer Sai Baba Pegou Apontou Aqui Assim Pra Palma Da Mão De Ele Falou Observem E De Repente Começou A Palma Da Mão De Saibaba Na Frente De Baixo Do Nariz De Todo Mundo E Saibaba Começou A Narrar Olha Agora Os Elementos Estão Se Rearranjando Estão Fazendo Isso Não sei Que Tem E Começou A Se Formar No Centro Da Mão Saibaba Um Anel De Diamante Na Frente Dos Olhos De Todo Mundo Com Palma Aberta Aqui Assim Entendeu Se Saibaba Espirrasse Ia tudo Na Pessoa Do Lado Aqui Aberto Tudo Aqui Começou A Formar E Todo Mundo Viu O Anel Se Formando Ao Vivo Ali No Tempo Real E Ele Foi Se Formando E Saibaba Foi Descrevendo Tipo Como Uma Criança Super Alegre Assim Ó Agora Tá Aqui Os Elementos Tal Agora O Diamante Tá Se Formando A Pedra Tá Se Encaixando E O Povo Foi Vindo A Materialização Acontecendo Em Tempo Real E Aí Terminou A Materialização O Anel Caiu Aqui Na Mão Dele Na Palma Aqui Todo Mundo Viu Viu Ele Pegou Anel Chamou Aquele Senhor Vem 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 Anel Presenteou Ele Pôs No Dedo Do Cara Servia Perfeitamente No Dedo Do Cara Vem 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 E ele olhou e ele disse... Olha aqui, e ele olhou, e ele olhou, olhou aqui... Olha aqui... Aqui que ele olhou lá... Nesse das 5 minutinhas... E ele olhou lá a ele... E ele olhou a em cima das palmhas... E ele olhou a os eim de farinha... Agora ele olhou... Agora ele olhou a stone... E assim você... Em 7 segundos... There was a ring created and the fire was gone and there was a beautiful gold ring with a diamond on top of it and we were all like you know glued to it like this like what creation we saw actually Swami creating the ring. It was there on his palm over here in the center of the hand and everyone is like you know glued to it. Suddenly Swami said, look, everyone wants to see the creation, no creator. And then he took that and he called that person and put it in his finger. It was in his finger. He was like you know very happy about it and so these are moments like you know I mean however so many times we saw Swami creating things. But when this thing was, when we actually witnessed this thing we could not, it was something really bizarre. It was like you know we actually saw the creator doing the creation in his open palm. You know like fire over there and the thing and Swami giving a commentary over there. So I mean what else, what else we need? I mean he has done everything, he has shown everything. And you know we can't ever, you know we can't even forget about thank you but we can't even you know think a moment without him. I think that's it. Would you like to know? I think that's it. Would you like to know. I think that's it. If this hypothesis was possible, if he did this. If he would also do that. Of course I would want to have someone film it. Of course I would. Of course I would want to know. But I would like to be. I would like to see if it was going for a picture of these elements to form a view. And then I would like to be. As for example. Um outro caso que eu quero contar aqui pra vocês Pra não me perder Um outro caso Quem conta é o senhor Lucas Halley Tem vídeo dele aqui também Você vai ver ele Não parece nenhum fanático religioso Em busca de histórias da carochinha E ele tá ali dando uma entrevista Contando que ele viu muita coisa bizarra De Saibaba O cara fazendo coisas assim Caramba E viu muita materialização Participou de muitas entrevistas Ele ali no pé de Saibaba vendo tudo acontecer E ele falou Olha, teve uma vez que me surpreendeu Enfim, em particular E eu já vendo o fenômeno ali na minha frente Eu já percebia que era autêntico Que não tinha a menor chance De ele tá escondendo nada Quando você vê de longe Você fica imaginando Não, peraí Pode estar aqui Pode acontecer assim A nossa mente Ela é estratégia É uma estrategista A gente bola mil e um jeitos De aquilo acontecer E ele fala Não, de fato isso acontece Mas quando você tá ali do lado Respirando ali o ar dele Você vê, você olha Você vê a mão aqui Aqui do seu lado A manga, tudo Como que aquilo tudo acontece O que que vem naquela materialização Dentro do contexto Em que aquilo é solicitado Enfim Ou que faz sentido pra pessoa E ele falou Olha, eu já tinha certeza Nessa altura Que era tudo autêntico Só que dessa vez Aconteceu um negócio Bem interessante Na sala de entrevista Tinha entre 20 e 25 pessoas Tá E eu quero que você imagine Aí mais ou menos Uma sala com 20 e 25 pessoas Geralmente A nossa sala de aula No ensino fundamental Tem em torno de 20 a 30 pessoas Né É É um número considerável Numa salinha assim É uma salinha Com bastante gente até E foi solicitado ali Numa situação qualquer É Falou-se em comida Não sei Eu vou colocar aqui direito O relato Pra você acompanhar E Sai Baba Resolveu materializar Um doce Tá Um doce indiano Lado Que é tipo um Ah, eu vou Fazer uma comparação Meio Meio torta Aqui Que não tem muito a ver Mas dá pra dar ideia Tipo um bolinho de chuva Indiano Tá Tipo um bolinho de chuva Beleza Então Ele chamou uma menina Que tava ali E falou pra menina Ficar com as mãos abertas Tá E ele colocou a mão dele Em cima ali E assim Todo mundo Sentado no chão E ele de pé Ou seja Eu acho que dá Pra dar uma bisoiada Na Que é que tem aqui na mente Na Na mente Na mão dele Tem uma coisa escondida Ali No meio dos dedos Tá segurando Então assim A menina Pôs aqui Ele pôs a mão aqui E começou a materializar Cair da mão dele Ali Esse doce Tá A menina Com as duas mãos E começou a cair E começou a cair O doce Na mão dela Começou a cair 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 Até que encheu As duas mãos dela E continuou Caindo 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 Ele disse que Transbordou E ele tava do lado Vendo Transbordou E começou a cair Pra fora das mãos dela E começou a cair Começou a cair Começou a cair Começou a cair Depois que tava Lotado de doce Pegou e distribuiu Serviu Todo mundo Que tava na sala Todo mundo ficou satisfeito E o doce Quentinho Se tivesse ali Saído do forno Mas eu suposto Um dos milagros Que nós vimos Nessa sala de entrevista Um dos nossos Bem, deve ser Seu, sete anos Eu suposto É quando ele Produce O que eles chamam Ladu Você conhece Ladu A carne indiana Que é Sim Eu ouvi Mas eu não sei Sim É mais como Faj 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 É mais Existe Semi-solid Então We Were na Interview O Serviu 25 E Os Svami Produce Os Vibhuti que ela sempre faz, então ele chamou uma garota indiana, disse ela de copar as mãos assim, e então ele simplesmente levou sua mão, assim que, sobre as mãos, e de sua mão só pôr-se esse ladu, isso é uma coisa colorida, enough para completamente desfile suas mãos, e não desfile suas mãos, ela começou a desfile, ela começou a desfile, ela começou a desfile, então ela começou a desfile, e nós pessoas que estavam a desfile, nós que estavam a desfile, porque era absolutamente delicioso, não sei dizer, depois era desfile para 25 pessoas, e essa ladu estava ainda warm, como se fosse para chegar, você sabe, não é só de água, mas só de água, como você gostaria de ver. Bom, foi muito impressionante, eu não tenho dúvida sobre os miracles, que eles são verdadeiros, eu não tenho dúvida de nenhum tipo, não há dúvida de nenhum tipo, para mim, mas, você sabe, o que é o que é? O que é isso? Mas quando você vê isso, que isso, que é, que é assim, que vem, Uma coisa é você esconder ali um objeto que caiba, né? Dentro aqui do compartimento, nos dedos, prestigigitação e tal. Outra coisa é a coisa aí. E há muitos outros relatos, principalmente de comida, que ele materializa comida para trocentas pessoas ali se fartarem e tal. Mas para você ir analisando esse tipo de coisa. Uma coisa é, girou a mão, tirou um anel. Tirou um anel pequenininho. Então, cabe muitos anéis ali para ele esconder e tal. Então, te jogo essa para você ter aí, não sei se você já conheceu essa história. Outra história que é muito significativa para a gente colocar na nossa análise é o seguinte. A gente fala de materialização de Saibaba. Ah, ele tirou um anel dali, tirou um colar, tirou uma comida, tirou bolhufas. Quando você está de longe, você vê... Às vezes você nem está entendendo o que está acontecendo ali. Só que quando você vai ver o que ele materializou, para quem ele materializou, faz todo sentido. Não é qualquer coisa, não são coisas aleatórias. E Saibaba era muito conhecido também por ter a capacidade super simples de materializar aquilo que você pedia. É o que você pedia. Às vezes, via uma ideia na tua cabeça. Né? Ah, Saibaba, materializa isso para mim. E ele girava a mão. Se você merecesse, não sei qual era o critério dele, girava a mão e te entregava até aqui. Com detalhes, tá? Com detalhes. Eu já vi esses objetos, já vi, já conheci gente que foi lá. Solicitou uma coisa específica. Saibaba falou assim, o que você quer de mim? E ao invés da pessoa pedir paz e amor para o coração, ela pediu um objeto mesmo. Pô, eu atravessei o oceano, peguei avião para vir aqui. Agora eu quero um negocinho especial. Ele vai lá e pede. Ele gira a mão e te entrega. Pronto. Eu te entrego aquilo que você quer para que chegue o dia em que você queira aquilo que eu realmente tenho para te dar. Que é amor divino. Enfim. E ele tinha essa capacidade. Você falava, você pedia. Se o dia estava dentro das condições kármicas e sei lá o que, ele girava a mão e te entregava na maior tranquilidade. O que, com o preço de digitação, fica bem difícil. Ainda mais você atendendo tanta gente assim, ser tão específico. Mas, enfim. Existe também a capacidade de Saibaba fazer isso sem que você peça verbalmente. Tinha gente que pedia mentalmente. mentalmente, ai, Saibaba, se realmente é verdade, sabe? Se realmente é, se o senhor realmente consegue fazer essas coisas, materializa para mim tal coisa de tal jeito. E um dos casos clássicos que tem, que não é o único e está muito longe de ser, essas coisas aconteciam assim, ó. Se você estudar a história de Saibaba, você vai ver que ia acontecer assim. Se você assistir só um vidinho ou outro no YouTube, de longe, assim, com a filmagem ruim, você não vai perder tudo isso. Mas, é o Leonardo Guter, um argentino. Tem uma entrevista dele ao professor Hermógenes. Quando o professor Hermógenes foi lá visitar Saibaba. Inclusive, o próprio professor Hermógenes conta que ele achava que Saibaba era um charlatão. Ele achava que o cara era um prestidigitador, um ilusionista que, sabe, fazia truquezinho para abusar da fé dos outros. E ele não queria visitar Saibaba quando o Hermógenes foi para a Índia. Quem convenceu o Hermógenes a visitar Saibaba foi a esposa do Hermógenes, a Maria. Ela que falou, não, nós vamos lá no Saibaba. E Hermógenes foi assim, tipo, mais um. E outra coisa, ainda que fosse fenômeno real, sabe, fenômeno por fenômeno, no Brasil está lotado de médium. E outra coisa, mediunidade também não significa nada, mediunidade não define caráter. E ele foi lá sim, não. E voltou completamente transformado, completamente convencido. Traduziu o primeiro livro que se popularizou sobre Saibaba aqui no Brasil, que é Saibaba, o homem dos milagres. E eu sugiro que você leia, tá? Não vamos continuar falando Saibaba antes de você ler esse livro. É a referência base de tudo para você entender o que está acontecendo ali. Até para avaliar melhor depois as outras coisas, tá? É escrito por um australiano, muito sério na análise, também foi lá, muito analítico nas coisas. É muito legal esse livro, tá? A tradução do Hermógenes. E não só o Hermógenes. O Hermógenes depois levou um monte de gente lá para a Índia para conhecer Saibaba. Levou o Divaldo Franco. E o próprio Divaldo Franco. Ele é espírita, mas completamente frio na análise para as coisas. Ele não acredita em qualquer conto que traz para ele. E ele achava, quando o Hermógenes contava as histórias de Saibaba, achava que tinha muito exagero lá. E... E quando o Divaldo foi lá na Índia conhecer Saibaba, Saibaba deu uma entortada no Divaldo, carinhosamente falando. Tem o relato do Divaldo aqui. Tem vários relatos. Tem a palestra que o Divaldo deu, entrevista depois. E assim, o Divaldo olhou e falou, poxa, né? E o próprio Divaldo fala, olha, eu estava ali do lado. Eu vi ele materializando ali. A luz do dia na minha frente. Para mim foi um fenômeno autêntico. Tá? Autêntico. Beleza. Beleza. Vamos voltar para o Leonardo Guter. Está lá o vídeo, inclusive, do Hermógenes entrevistando ele. E o Leonardo Guter chega uma hora que ele fala, Saibaba. Em pensamento. Em pensamento. Tem gente que fala verbalmente. E esse aí foi mais a fundo ainda. Eu vou falar em pensamento. Para ver se é realmente tudo isso. Se ele realmente sabe das coisas. Como diz que sabe. Como o povo diz que sabe. Se realmente é capaz de fazer tudo isso. Vamos lá. E ele olhou para o Saibaba assim. Em pensamento. Falou assim. Se é realmente tudo isso. Eu quero que você materialize para mim um relógio. Um relógio. Aí eu vou acreditar em você. E Saibaba pega e chama ele. Chama ele para uma entrevista. Ele conta com mais detalhes. É até mais legal a história. É até mais legal a história. Porque ele vai dormir nesse dia. Põe o relógio dele ali na mesinha de cabeceira. Só tem ele ali no quarto. Não tem mais nada. Quando ele acorda o relógio sumiu. E aí no dia seguinte o Saibaba vai lá e chama ele. Para uma entrevista particular. E o Saibaba começa brincando. Que oração. Que oração. Aí ele. Ah, Baba. Meu relógio sumiu. Ah, é. Seu relógio sumiu, né. E aí ele vai lá. E materializa o relógio. Para o cara. Sem ele verbalizar. E ele. Dá mais um ali. Que o que o Leonardo fala. Mostrou o relógio ali para o Hermógeno. O Hermógeno nos contava essa história. O Divaldo contava essa história. O Divaldo viu esse relógio. Saibaba não só materializa o relógio para o cara. Como ele fala assim. Só que esse relógio ele tem uma peculiaridade. Ele é movido à força do pensamento. Toda vez que você tiver um pensamento ruim. Toda vez que você tiver um pensamento negativo. O relógio vai parar. Quando você tiver um pensamento positivo. O relógio. Vai continuar. E não é que o relógio funciona assim mesmo. Pelo menos segundo ele. Segundo as testemunhas que viram. O cara. Vai lá. Tá com um pensamento negativo. O relógio para. Ele tá com um pensamento positivo. O relógio continua. Eu até concordo. Que eu posso esconder um relógio aqui. Fingir que eu materializo. Agora. Eu acho que já é muito mais difícil. Eu. Provocar esse tipo de coisa. Em resposta ao pensamento. De uma pessoa. Isso já seria extraordinário. Né. Agora. Fazer um relógio que ele é sensível ao pensamento. E um relógio que realmente funciona desse jeito. Tá lindo. Não é historinha. Pode testar. Deu pro cara. Ele testou. Ele viu o que era. Agora. Agora. Criar um relógio. Que ele funciona. Quando você tá pensando positivo. Quando você tá pensando negativo. Ele para. Eu até concordo. Que dá pra esconder coisa. Pra girar a mão. E dá pra. Pra te dar qualquer coisa. Que. Mas. Você há de concordar comigo. Né. Você. Você há. Você há de concordar comigo. Leonardo. Foi. Muito. Feliz. Encontrar com você. Aqui. Apesar do que você estava. Em Buenos Aires. Encontrei aqui. Eu gostaria que você me sucesse um resumo das suas atividades, das atividades do centro Saibaba em dualidade, como vai a vida do centro? Aconteceram milagros para o centro. Para o centro? Primeiro na casa, agora. Eu tenho, na minha experiência personal, muitos milagros, directos, experiências directas com Saibaba, se querem... Ah, sim, sim, gostaria muitíssimo. Eu vim aqui, este é o meu 8º viagem para a Índia. E me passaram milagros muito grandes desde o primeiro viagem. Foi a primeira vez que vim aqui. Vou contar dois. Eu, no meu quarto viagem, eu acho que para nós é muito difícil creer definitivamente na presença de Deus em um corpo humano. Um dia, aqui no Ashram, disse para mim, Swami, se vos sos Deus, dame uma prova definitiva. Então pensei, que prova lhe posso pedir? E disse para mim, se me materializa seu reloj, sos Deus. Eu não sentia que ele era Deus, mas de todas maneras lhe pedi essa prova. Esa noite, tenho um sonho. Quando Swami aparece em meu sonho. Ele diz que quando ele aparece, não é nossa mente que tem uma produção onírica, mas que ele nos visita. E me diz que o reloj que eu tinha me gostava e não me gostava. Que o queria cambiar e não o cambiava. E era certo, tenho um reloj muito lindo, que não o cambiava porque era um reloj caro, mas que não andava accurate, como dizem em inglês. E então não o cambiava. E o sonho me diz, não mais problema se reloj me o o eu o eu, o reloj desapareceu. Quando me desperto, o reloj no havia deixado ao lado da cama, a costas. Quando me desperto, o reloj não estava, havia desaparecido. Vejemos toda a peça, todo cerrado por dentro, o reloj que havia desaparecido, havia desmaterializado. E eu pensei que isso aí me dava uma prova de subilidade ao revés. E assim estive 20 dias E o último dia quando me ia ir Eu me ia às 10h da manhã de Laya E às 8h da manhã Suai me chama Me diz, a que hora me vou? Me diz, a que hora me vou? Suai me diz, então, go para uma entrevista E fui adentro da entrevista E apenas me sinto, me agarro a mão e me diz Que hora tenes? Eu digo, não, não, e ele se riu e diz, ah, desapareceu, desapareceu E mostrou que ele se l'havia levado realmente Então nos faz passar a la salita de adentro Quando se senta me diz, como está tu loca mente de mono? Dizem, nós temos mente de mono, que salva Eu disse, muito mal, Suami E ele diz, não, 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 não Ele me põe a mão frente a cara e me materializa este reloj Este reloj Que é acutrão, aqui eu dei Que é o signo acutrão, que é o que eu te queria Algo que era puntual E é o signo de Shiva A curado A curado E me diz que ele deu um poder muito especial Que cada vez que eu tive um mal pensamento, ele ia parar Então me põe e me diz, são as 8h e 12h E eu, às 8h e 24h, eu digo, Suami se parou E ele me diz, sim, eu sei que se parou Porque pensaste este, este, e me dico tudo o que eu pensei Então, bom, duas experiências para os irmãos de Brasília É uma irmã que teve em este viaje muitas experiências E outra coisa, não só ele materializava as coisas que as pessoas pediam Como materializava coisas que eram das próprias pessoas Mas, de repente, aquela pessoa perdeu De repente, ela, tipo, uma história que eu conheci Da família, assim, de amigo da família Que é, a pessoa foi lá O Divaldo Franco conta uma história dessa Quando ele foi visitar lá Uma pessoa do lado dele aconteceu isso com a mulher Entre os vários fatos narrados verdadeiros Pelas próprias personagens Com todos os hermógenes, e nós conhecemos a personagem De um jovem, de um país irmão nosso A quem Saibaba lhe deu um relógio Fez na hora, materializou Do fluido cósmico Um relógio de pulso E deu-lhe-o O rapaz ficou muito emocionado Colocou no braço E disse, muito obrigado, Saibaba O relógio estava na hora Saibaba disse, só que este relógio tem uma peculiaridade Toda vez que você tiver um mau pensamento O relógio para O relógio vive mais parado do que trabalhando Eu vi o relógio O rapaz me mostrou O relógio Uma moça de Mar del Prato, uma senhora Aquele havia dado um anel Ela estava tomando banho de mar Em Mar del Prato E perdeu a joia Ficou muito constrangida Era um presente de profunda estimação Não era o anel em si Que ela poderia comprar Mas era a origem do anel Quando ela chegou a Saibaba Agora Ele perguntou E o anel? Ela corrompeu em Prato Perdi-o no mar Ele moveu a mão e disse Não é este? E deu-lhe-o De volta Então com um pouco de scepticismo Eu perguntei a essa moça Eu disse E como você sabe que o anel é o mesmo? Porque ele poderia ter materializado Ela disse Por uma peculiaridade O anel que ele me deu Ficou folgado um pouco E eu Naturalmente apertei Para estreitá-lo E ficaram duas moças Aqui está Era o mesmo anel Uma conhecida da minha família Aconteceu isso Ela se formou na faculdade E ganhou de presente da mãe Eu já contei essa história aqui Tem gente que já está cansada de saber Mas enfim Vou contar de novo Ganhou a correntinha lá Com uma marquinha específica Que foi personalizada Aquela corrente Para ela Por causa da formatura Que a mãe deu para ela ali Sabe? Aquelas correntinhas Com nominho Com coisinha personalizada E o certo dia Ela foi para a praia E mergulhou E tal Na hora que saiu do mar Cadê a correntinha? Perdeu a correntinha Ficou muito triste Ficou arrasada Pelo valor sentimental Simbólico Ai meu Deus do céu Perdeu a correntinha Beleza 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 Esqueceu De essa história E passou Um bom tempo Depois E lá na frente Ela ficou sabendo Saibaba Conseguiu ir para a Índia Visitar Saibaba Está ela sentadinha lá Saibaba para Olha para ela Fala assim Você perdeu uma coisa Vai lá Gira a mãozinha O que ele entrega ali Para ela A mesma coisa Ah mas era a mesma coisa Era a mesma coisa Não é uma coisa genérica Era personalizado Tinha marquinha O nominho Do outro lado do mundo Ela perdeu lá no mar E não é Gente vocês pensam que isso daí Era uma vez ou outra O próprio Primeiro ministro Da Índia Há uma época Porque O pessoal Tinha muito respeito Por Saibaba Foi lá Fazer um discurso Para Saibaba Inclusive Falando em Primeiro ministro Da Índia Teve uma vez Algumas vezes Que começaram Campanhas Querendo manchar A figura De Saibaba Falar mal De Saibaba Acusar ele De umas coisas Para que Ele perdesse Credibilidade E foram Coisas curiosas Porque assim Apenas fizeram Barulho na mídia Das acusações Que faziam Com Saibaba Nenhuma acusação Foi de fato Para âmbito legal Que é para onde Uma acusação Deveria ir Você está diante De uma coisa Você leva para lá Não Fizeram barulho Na mídia Muitas dessas coisas Eram Encabeçadas Por grupos Que tinham Líderes ali Que eram Geralmente Cristãos Fundamentalistas Que não gostavam Muito de Saibaba E não só isso Tinha outras coisas Ali E claro que Cristão fundamentalista Não tem nada a ver Com Cristo Cristo não tem nada a ver Com esse tipo De comportamento Mas enfim Foram coisas Assim que Que mancharam Na época Que abalaram As pessoas Que vai lá A grande mídia Em busca De casos Para O cara ali E tal Meu pai é jornalista Ele fala assim Que O jornalista Não é interessante A história que diz Que o cachorro Mordeu o dono O jornalista Quer a história Que diz Que o dono Mordeu o cachorro Porque você trabalha Com audiência As pessoas Elas querem Histórias Absurdas Que mobilizam Aquelas coisas Apelativas Sensacionalismo E tal Enfim Independente Do se foi De onde veio De onde não veio A coisa Ela chegou A um nível Que reuniram Ali O primeiro Ministro Da Índia Na época Em que isso Aconteceu O primeiro Ministro Da Índia O O chefe Um chefe De justiça Da suprema Corte Da Índia E outro Chefe De justiça Da suprema Corte Da Índia E essas três Pessoas Juntas O primeiro Ministro Do país E os dois Chefes Da suprema Corte Elaboraram Um documento Depois de analisar Investigarem A situação Elaboraram Um documento Público Existe esse documento Falando Para as pessoas Não Acreditarem Nessas coisas E condenando As delegações Tá O barulho Que foi feito Na mídia Para difamar Saibaba E alertando As pessoas Falando Olha Isso aqui Não procede O trabalho De Saibaba É completamente Sério É completamente Assim Assim Assado Não tem nada A ver com isso Existem Interesses Escusos Por trás Dessas Declarações E fizeram Um documento Oficial Sobre esse Caso Eu não Sei O que as Pessoas Fazem Ou deixam De fazer Eu sei Que Até que Se prove O contrário Todo mundo É inocente E eu sei Que existe Muita gente Que inventa Muita coisa Acerca de Muita gente Inclusive Deve ter acontecido Já isso Na tua vida Pra ferrar As pessoas Gente A gente Não tá nem Falando De pessoas Famosas Que recebem Milhares De pessoas Todos os dias Como Saibaba Que Mexe com o ego De muita gente Que se acha De poder Que Incomoda Muito fundamentalista A gente Não tá falando De gente Tá falando Às vezes De Da gente De você Às vezes Um vizinho Que você Encrenca Uma ex-namorada Um ex-namorado Ou uma pessoa Que não gosta De você Um familiar Quem já não passou Por uma situação Que a pessoa Realmente inventa É aquela coisa Que é falar mal De mim Me chama Eu conheço Um monte de coisa Maravilhosa Pra gente Falar Mas agora Inventar É sacanagem Então assim Eu sou Daqueles Que Eu fico Com o pé Atrás Quando tem Essas É O povo Falando De alguém Eu Busco Ficar com A justiça Busco Ficar com A justiça Sei que a justiça Humana Não é perfeita Mas diante De uma situação Dessa Entre o barulho Que estão fazendo E uma Um parecer Oficial Eu ainda Fico com o parecer Oficial Até a segunda A instância Enfim Até que se prove Também ao contrário Agora Quando reúne O primeiro Ministro E dois Chefes De justiça Da suprema Corte Um deles Membro Da comissão Nacional De direitos Humanos O cara não vai Sujar a ficha Dele A toa Assim Então Quando reúne Uma comissão Dessa Pra chegar Numa situação E falar Olha Tão 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 Com os Interesses Aqui Pra Lascar Esse cara Tomem Cuidado Poxa vida Em que Situação Que você Já viu Isso acontecer Primeiro Ministro E o Chefe De Justiça E não Só um Chegar A interceder Diretamente Numa situação Pra falar Que alguém É inocente Sabe Esse povo Não é Criança Então Assim É É É muito Interessante A gente Saber nos Bastidores Porque aquilo O barulho Corre solto E É complicado Porque por conta Dessas coisas Teve até uma época Assim que O Saibaba Ele tem uma Metodologia De educação Um método De educação Que foi Um sucesso Lá na Índia Educação Em valores Humanos E tal Construir Universidades Escolas E assim Sempre teve Muito sucesso Com o sistema De educação Dele E na época Tava pro sistema De educação Dele Participar De alguma coisa Internacional Grande Pra se espalhar Ainda mais Pro mundo Pra levar Mais educação Pras crianças E por conta Dessas coisas Isso tudo Foi Cancelado Porque faz um Barulho na mídia E tal E todo mundo Ai meu Deus do céu Enfim Né Um desses caras Aqui Se eu não me engano Era o próprio Primeiro ministro Tava lá Depois foi Até o Ashram de Saibaba E ele foi fazer Um discurso Foi fazer um discurso Saibaba Falou pra ele Fazer um discurso E acabou o discurso Saibaba Chegou pra ele E falou assim Onde tá O anel Que eu materializei Pra você Falou com um sorrisinho Assim meio Tipo Eu sei o que aconteceu Eu sei o que aconteceu Mas mesmo assim Ele falou Suami Eu perdi Perdi Porque eu tava lá Em tal lugar No banheiro Ai caiu no ralo E perdi Saibaba Olhou pra ele Um cara assim De alto gabarito Na frente De todo mundo Girou a mão Materializou Entregou o anel Falou assim Não foi esse aqui Que você perdeu Ele O cara Pegou Analisou Viu Olhou Marquinha Não sei o que tem Ele falou É mesmo Esse aqui É o anel Que eu perdi Eu falei Então Saibaba Falou assim Então As minhas mãos E os meus pés Estão em todas as partes No momento Em que seu anel Caiu lá Eu peguei ele de volta Tá aqui Pra você Uma coisa É ele fazer isso Pra senhorinha ali Que não enxerga E que tá disposta A acreditar em qualquer coisa Porque ela tem muita fé E acredita em qualquer coisa Outra coisa É ele fazer isso Com gente desse nível E com esse nível De precisão De especificidade Você concorda Que a coisa Fica um pouco Mais É E claro Eu não vou nem Falar aqui Da questão Humanitária Do Saibaba Porque Já é Enfim É É bater na mesma tecla Sempre falado A obra Assistencial De Saibaba Uma das maiores Que tem Então assim Você vai juntando as coisas Poxa vida Um cara que Busca fazer Tanto bem Ajudar tantas pessoas Vai perder tempo Querendo enganar os outros Um cara que Fala muito Em verdade Em amor Olha Pra ele Pra ele Enganar Pra ele ficar fraudando Ele tem que ser muito contraditório Muito E assim Muito Tá Não 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 parece Que Que é uma coisa Tão simples assim É o seguinte Volto a dizer Quando a gente Traz Isso tudo É pra que a gente Também possa Refletir Pensar Não é simplesmente Pra você assistir Esse vídeo E criar um altar Pra Saibaba Lá na sua casa E falar Ah Eu me jogo aos seus pés Agora sou seu devoto Não Mas é pra gente Parar e pensar Cara Quem que foi esse cara Porque assim Isso que eu tô contando Pra vocês Os devotos de Saibaba Quem tá dentro Desse círculo Que conhece Essas coisas que acontecem Tão careca de saber E assim Não é um Dois Casos Um que aconteceu ali Aconteceu outro Essas histórias E coisas muito mais absurdas Acontecessem Em todo santo dia Não foi uma vez Em 1962 É tipo Todo santo dia E volto a dizer Uma coisa É você olhar pra isso Ver tudo isso Ler tudo isso Daqui a pouco Você vai Você tropeça Na sua experiência Tá acontecendo De bater o seu nariz Por mais que você Fique inculcado Daqui a pouco Daqui a pouco Tá acontecendo com você Então assim Saibaba É Acima de qualquer Pode ser um caso Um caso curioso Pra que a gente Estude Pra que a gente Entenda O que foi isso Mesmo que você Queira Desacreditar Porque assim Você tem milhares De opções Você pode olhar E falar assim Ah não Beleza Ele Fazia tudo Que fazia Ok Ou as vezes Você pode olhar E falar assim Ah ele fazia Tudo que fazia Mas tem gente Ruim que também Faz essas coisas Não sei de onde É que vem O poder dele Pode ser que seja Coisa do mal Tem gente Que quer acreditar Você pode olhar E falar assim Ah não Eu acredito Que ele fazia ali Umas materializações Produziam uns fenômenos Mas as vezes Ele fraudava Porque eu acho Que ele tirava Uma coisa dali Uma coisa da outra Você pode Embora eu acho Que assim Uma pessoa Que tem a capacidade De materializar Do jeito Que a gente Viu Eu acho Que ela não tem Necessidade De fraudar Ou ainda De colocar Sua reputação Acho que nem Tá se importando Com isso Mas enfim Colocar sua história Em perigo Pra querer Enganar alguém E olha Na pior Das hipóteses Se de todas Essas milhares De histórias Que existem E muita gente Que tá assistindo Esse vídeo Passa por essas coisas Ainda hoje Mesmo com ele desencarnado Essas coisas acontecem Olha Se de todas Essas milhares De histórias Vamos supor Assim O absurdo Porque quem Conhece Saibaba Sabe que é muito Difícil É muita Coisa Que acontecia Muita 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 Coisa Absurda Muita Coisa Precisa Muita Coisa Contundente Vamos supor Que de todas Essas milhares De histórias Tudo fosse mentira E apenas uma Fosse verdadeira Ou a do telefone Que eu contei Ou a do 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 anel Aqui Ou uma cura Que seja Ou qualquer coisa Ou como eu Aqui eu vi As várias Que eu vi Teve uma vez Muito engraçado Quando eu era adolescente Eu gostava assim Eu ficava encasquetado Com isso Eu queria testar Saibaba Eu falava Como assim? Porque eu tinha passado Por uma situação Em que eu pedi uma cura Para Saibaba E aconteceu E mesmo assim Eu não me convenci Você acha que eu falei Nossa ele curou Nossa beleza Eu falo Não, não é possível Não, peraí Peraí Não, uma vez Só pode ser coincidência A coisa tem que se repetir Várias vezes Sabe? Tem que replicar Tem que ser replicável O padrão Metodologia Nisso daí E E aí eu lembro Que uma vez Eu tava lá Adolescentezinho Andando na rua Assim e tal Aí eu entrei Num estabelecimento Assim Comercial Da minha cidade E eu tava lá Assim mentalmente Não Porque não sei se é Saibaba Será que é? Aí eu ali Discutindo Saibaba Se realmente É você Se realmente Foi você Que fez aquilo Se realmente Você é capaz De fazer tudo isso Você é capaz De estar me ouvindo Aqui agora De agir à distância Me dá um sinal Agora Mas assim Objetivo Me prova Que eu era Eu era esse Hoje eu rio de mim E claro que Não tem obrigação De provar nada Pra ninguém Mas eu tava ali E na hora que eu falei Não Me dá um sinal Que era Realmente foi você Que fez aquilo Me dá um sinal Aqui E quando eu entrei Nesse estabelecimento Tava tocando rádio Sabe rádio normal Assim que fica ligado Quando você entra Nos estabelecimentos Tava ali Tocando uma rádio Normal Comum ali E na hora que eu falei Isso não Me mostra Que você tá aqui Me mostra Que você tá aqui De repente Parou de tocar A música que tava tocando Começou a tocar Uma música Que eu reconheci pelo ritmo Que era uma música indiana Falei What? E quando a cantora Começou a cantar Ela começou a cantar Sai Baba Sai Baba Sai Baba Começou a cantar Uma música sobre Sai Baba Completamente random Num estabelecimento comercial No meio da cidade No meio do Nada a ver Assim Nada a ver E você acha que eu me dou Por satisfeito? Eu falo Não Não Pera aí Não Deve ter sido coincidência Deve Mesmo assim Deve ter sido coincidência E tal Então assim Tem Muita história legal Conto muito Conto muito no livro Sobre isso E A história Da Meu Deus Será que eu conto? Eu deixo pra próxima Tá Eu vou deixar essa pra depois Eu acho que a gente Já tá avançando aqui No horário Tá Mas assim Olha Ainda que fosse Tudo mentira E que um Pelo menos Fosse verdade Você concorda que se uma Dessas histórias absurdas Fosse verdade Se uma Fosse verdade Já seria o suficiente Pra gente Parar e falar assim Cara Esse assunto aqui Precisa de um pouco Mais de atenção Estudar um pouco Mais o que que tá acontecendo aqui O que que isso tem A me ensinar O que que isso Tem a impactar Os meus paradigmas As minhas ideias De vida A minha noção De espiritualidade O que que isso Sabe Porque assim Eu volto a dizer Eu gosto da Coerência E sei que às vezes Pode chocar Um marinheiro De primeira viagem Que não conhece A história De Saibaba Ou que não conhece Como eu busco Trabalhar Ah Mas tá contando Umas histórias Aí e tal Gente Tem uma questão De coerência Que tá acima disso Que eu falo assim Olha Eu sou cristão Eu tenho Jesus Como guia Luz da minha vida Eu falo Pô Eu não me sinto Coerente Em falar Que eu acredito Que eu sigo Um cara Que viveu Há dois mil anos Lá atrás Que nem sei Como é que foi E que fez Coisas maravilhosas Como é que eu vou falar Que eu sigo Esse cara Se de repente Tem alguém Nos meus dias Supostamente Fazendo Coisas Gigantescas Nesse sentido E eu olho pra isso E não tô nem aí Será que se eu tivesse vivo Na época do Cristo Eu ia me importar com ele? Porque o próprio Cristo Também na época dele Falaram muito mal dele Falaram que era mentira Falaram que Ah não É um endemoniado Por isso que ele faz Essas coisas Depois Mataram ele Como um criminoso Ele foi morto Como um criminoso E quem condenou Realmente ele Foi o povo O mesmo povo Que ficava exigindo Os milagres O mesmo povo Que ficou exigindo Cura E recebeu As curas E aí foram lá As autoridades Os fariseus Os romanos Falaram Não, esse cara É criminoso Todo mundo Ah, ele é criminoso Então Blá, blá, blá Falaram Meu Eu acho Pra mim Na verdade É muito uma questão De compromisso Que eu tenho Com o próprio Cristo Essas possibilidades Que o Saibaba Atrás Apenas reforçam Em mim As possibilidades Do Cristo O que ele não fez Lá E outra Volto a dizer Se eu digo Que eu sigo Um cara Que fazia Maravilhas Atrás De repente Tem alguém Fazendo aqui Nos meus dias E eu olho Com desprezo Não quero nem Saber o que está acontecendo Como é que eu posso Falar que eu sou cristão Será que eu realmente Banco É muito mais fácil Eu ser cristão Depois que a historinha Já espalhou Tá todo mundo Adepto dela Eu quero ver O cara Que era cristão Quando estavam Condenando Jesus Lá atrás O cara Que batia no peito Eu sou cristão mesmo Não Hoje em dia O cristianismo Tem uma grande aceitação É legal ser cristão É tudo certo ser cristão Queria ver Quando o bicho Pegava lá Quando punha o cara Pra morrer No leão Lá no coliseu Será que a gente Bancaria essas coisas E eu olho pra Saibaba Saibaba é um exercício Que 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 É apresentado Pra minha alma Pra que eu possa Melhorar minha relação Com o próprio Cristo Ah Falaram mal de Saibaba Falaram mal de Jesus também Só que assim Falaram mal de Jesus E as pessoas Que viram os fenômenos De Jesus Viram as maravilhas O amor de Jesus Andaram pra trás Arregaram E eu olho pra Saibaba E falo assim Nossa A mesma coisa acontece Fala um monte Mal do cara Tem muita gente Que fala mal Eu vi a coisa E mesmo que Mesmo que eu queira Duvidar com a coisa Que aconteceu comigo Debaixo do meu nariz Mesmo assim Eu tenho que ter A dignidade Do 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 voto De dúvida De falar E se estiverem Relaxando o cara Mesmo Estiverem sacaneando Será que E eu volto Pro meu exercício Com Cristo Eu olho pra Saibaba Ele me joga pra Jesus Eu olho pra Saibaba Ele me joga Pra Jesus E se ele consegue Fazer isso Com a decência Que ele faz Que ele faz Com uma grande decência Nossa, pra mim Já valeu Ele me faz Olhar pra Jesus Nossa, se eu tivesse Na época de Jesus Eu ia falar Não ia falar Eu ia Falar Não, é nós Ia fugir Por isso que Você deve imaginar Que assim Aqui no canal Eu busco ter Trazer Coerência Bom senso E claro Que eu tô buscando Tô tentando Às vezes Eu escorrego E não consigo A gente não tem Capacidade ainda De entender tudo Mas eu busco Ser coerente Comigo Com a minha consciência Busco fazer Uma avaliação Sincera E se um dia Eu falar alguma coisa Que depois eu reavaliar Eu tenho o menor Problema de enxergar Pra vocês Fazerem Ô gente Eu não acho mais Aquilo não Eu andei Repensando Acho que não é Bem assim não Aliás, quantas ideias Que eu já não fiz isso Eu não tenho o menor Problema Não tenho o menor Problema Mas justamente Diante dessa coerência Que eu Cara, ficar difícil Você Se deparar com um fenômeno Que é Sai Baba Estudando isso E tal E ficar indiferente Simplesmente Nem que seja Pelo Pelo fator Intrigante Dessa história Do fenômeno humano Fenômeno social Mobilizado Alguma coisa A gente tem Aprender ali Então É por isso Que eu Trago isso Dessa forma E trago E trago esses elementos Eu trago Essas histórias Importante dizer também Não para que você fale Agora eu sou devoto Mas que você possa ter elementos E falar Não É Eu achava que não era Mas Esse relato Já fica difícil De ser fraude De não ser De ser um cara sacana Não sei o que tem Ou seja São elementos Se é para você acreditar Se é para você não acreditar Aliás Eu acho que não é nem questão De acreditar Eu acho que é questão Da gente ir buscando Buscando Paulatinamente Para chegar Numa percepção Mais dilatada Mais coerente A gente vai buscando Ninguém tem a verdade absoluta Mas Eu quero Só refletir com vocês Uma coisa Cara Vamos supor Tá Vamos assim Abrir todas as hipóteses E E assim Não vou falar O que você tem que pensar Mas vamos supor Supor Numa hipótese De que Saibaba Seja de fato Aquilo que ele Alega ser Aquilo que os devotos Dele Dizem que Que ele é Já parou para pensar O tamanho Que é isso Ou a chance Que estava Passando debaixo Do nosso nariz O momento precioso Da humanidade Que a gente estava vivo Que estamos vivos Já parou para pensar Vamos só supor Pode ser que seja Um ser humano Comum Embora isso faça parte Daquilo que eles chamam De maia do avatar A gente costuma Projetar A gente Nas pessoas Até nesses grandes mestres A gente vê no outro Aquilo que a gente Estaria fazendo No lugar dele Então eu Às vezes Fraudaria No lugar dele Mas não sei Fica aqui Que ele esteja Fraudando Eu não conseguiria Fazer Eu me enxergo Projetado Ele está se manifestando De uma forma humana Eu olho para ele Eu acho que ele é É só mais um Olha se eu conseguisse Fazer só um hospital Que ele fez Eu já não seria Mais um não Gente Cara Já parou para pensar E se Eu sou desses Eu gosto de Eu gosto de fazer Essas perguntas E se Eu gosto de perguntar Por que não E se Por que que Sabe Se o hermógeno Estava certo O que que isso muda Cara Isso muda Já parou para pensar Sai desse vídeo Lê um livro Sobre Saibaba Lê a biografia dele Do Casturi Lê o O Homem dos Milagres Vê os vídeos Que eu compartilhei Aqui com você Para pensar O que que isso muda Cara Isso muda Muita coisa Isso mudaria Muita coisa Assim Muito mesmo Nossa própria Visão de vida De si mesmo De tudo Porque não é só O fenômeno Existe o ensinamento A partir daquilo tudo O ensinamento Para uma humanidade Mais amorosa Mais pacífica E de fato Fora da teoriazinha Bonitinha Não Sabe Porque é o cara Que traz Essa mensagem Divina Deus é amor Mas uma coisa Você pensar nisso No abstrato Você está lá Rezando na igreja Você fica Será que Deus Está ouvindo Mesmo essa oração Daqui a pouco Tem alguém Que supostamente Está personificando Aquilo E aí você faz A sua oração No templo Você não fica Mais na dúvida Você vira a esquina Está ele Ele chega para você E fala assim Recebi sua oração E eu te amo E você rezou isso Sua vida é isso Não sei o que tem Não sei o que é isso Vai eu te protejo Não sei o que tem E te conhece Melhor do que você Te dá tudo O que você precisa Talvez isso faça A gente sair um pouco Desse ego armado Porque é isso Só vive armado Quem não vive amado Se a gente for se abrindo Se a gente for se conectando A uma realidade Que de fato A gente se sente Amados Onipresentemente amados A revolução Que isso não faria Na nossa vida E não é só teórica Uma coisa é você ler Uma coisa é você escutar Uma coisa é você viver A partir do momento Em que chega ali Um fator objetivo De transformação Que mostra para você Que de fato Você é onipresentemente Amado Com amor absoluto E não é um amor Abstrato É amor que conhece Você pelo nome Que se importa Com os seus perrengues E quer ver você Tendo sucesso Prosperidade Alegria Doçura Nessa vida Cara Isso é revolucionário Pra caceta Você consegue perceber O nível da coisa? Então por isso Que eu acho Que Saibaba É sempre uma história Intrigante Da gente pesquisar Mesmo que você De repente Não corta De repente Não me convence Mas pelo menos Eu tenho certeza Que muita coisa Tem pra aprender ali Nem que seja Da obra humanitária Do cara Que é uma grande referência Nem que você descarte Todo o resto Alguma coisa Serve Alguma coisa Essa história Ensina pra gente E é uma baita história Se eu Renegar isso A Uma coisa Insignificante Eu tô só Falando de mim Que é uma coisa Que impactou A sociedade Humana Inegavelmente Independente Do que acha Do que acredita Alguma coisa Aconteceu ali E a gente pode Aprender com essa história Alguma coisa Então é por isso Que eu falo de Saibaba E gosto de trazer isso Completamente As abertas Assim Na maior tranquilidade Na maior Aqui ó Que eu acho Isso um caso Muito interessante Muito interessante Gente Fica na paz Brilha sua luz Receba um beijo Na sua alma Um abraço Do tamanho do sol Fica na paz Até já E te digo uma coisa Se você gostou Do vídeo Deixa um recado Uma mensagem positiva Pra quem comentar Aqui Antes de você Deixa uma mensagem Positiva Tá bom Tem tanta gente Espalhando ódio Aqui na internet Use esse espaço Pra espalhar amor Tenho certeza Que isso deixaria Saibaba feliz Fica na paz Pessoal Pra quem não sabe Nós temos também Uma escola Aqui no canal Estamos lançando agora O curso Como ensinar meditação Para seus filhos Filhos Aprender e contribuir Positivamente Com a formação Das nossas crianças Acesse o link Aqui embaixo Na descrição E saiba mais Fica na paz E saiba mais Fica na paz